Eu boto, vou te ver, vou pôr-te na máquina Vivo enfrentado de amor Inebriado em você Suave e vendendo Me pode matar Sem querer, não querer Essa paixão tão intensa Também é meio doença Fico num parque, respiro, suspiro de amor Com você Suave e vendendo você Que soube impregnar Até a luz de outros olhos Que busquei nas noites Pra me procurar Se eu me curar desse amor Não falta te procurar Vivo de novo Que eu pude me libertar Apenas me peço Apenas me peço A cor na mancina Suave e vendendo você Suave e vendendo você Que sou impregnante Até a luz de novo Os olhos que busquei nas noites Que busquei nas noites E eu desisto E eu desisto E eu desisto Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Obrigado.